Neste vídeo, uma análise sobre os indícios de uma possível infidelidade conjugal de Frida Winkler. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana, do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Aqui no canal, temos diversos vídeos sobre a missionária sueca Frida Marie Strandberg, esposa do também missionário Gunnar Winkler. Para uma melhor compreensão, assista primeiro a biografia de Frida Winkler, mártir assembleana. Link na playlist deste vídeo. Frida era uma mulher mãe que cuidava praticamente sozinha de seus filhos. Uma mulher dona de casa com dificuldades financeiras para sustentar uma família numerosa. Uma mulher com responsabilidades dentro e fora do lar. Ela foi uma mulher casada, mas sozinha, pois seu esposo Gunnar Winkler não era o seu companheiro. Com saúde debilitada e extremamente compromissado com sua vida missionária, ficava meses fora de casa. Desde a primeira edição do jornal Mensageiro da Paz, Frida ficou extraoficialmente na direção e na redação do jornal com um ajudante, Carlos Brito, como redator. No ano de 1931, o missionário sueco Joel Carson, que pastoreava a igreja Assembleia de Deus em Recife, enviou uma carta a Levi Petros, pastor da igreja de Filadélfia de Estocolmo, na Suécia, responsável pelo envio de missionários. A fonte dos rumores era Paulo Leivas Macalão, pioneiro nas Assembleias de Deus em São Cristóvão e, posteriormente, fundador das Assembleias de Deus em Madureira, Rio de Janeiro. Numa certa ocasião, ele estava lá na casa dos Winkler e, ao entrar no quarto de um jovem que morava lá, foi impedido de entrar, pois o jovem bloqueou a porta. Ainda assim, Macalão viu Frida em trajes íntimos junto do rapaz. Possivelmente, o rapaz fosse Carlos Brito, cunhado de Paulo Macalão e redator do jornal Mensageiro da Paz, juntamente com Frida. Porém, o seu nome permaneceu escondido. Existe uma suspeita de ter sido, em meados de maio ou junho de 1931, que Macalão tenha visto o casal no quarto em trajes íntimos. E o caso tenha repercutido escandalosamente, ao menos na liderança, pois foi quando ambos, Frida e Carlos Brito, redatores do jornal Mensageiro da Paz, passaram a não constarem mais como tal no jornal. Apesar da insistência, Frida nega qualquer ato, além do que Macalão viu. Ela não confessa, nesse momento, ter mantido relações sexuais com o rapaz, mas reconhece que errou, sem dar maiores detalhes num primeiro momento. Os irmãos de Estocolmo escrevem para Frida, aconselhando ela a não permitir que esse jovem ficasse em sua casa. A filha mais velha de Frida, Margite, relatou que esse jovem estava sempre lá na casa dela, e que ainda teve um quarto com uma entrada separada para o quarto da sua mãe, Frida. O missionário Samuel Nistron enviou uma carta para o pastor Leve Petros, em 1932, deixando clara a relação extraconjugal de Frida com esse jovem da igreja do Rio de Janeiro. Eu exigi que o jovem não viesse mais na casa dos Vingrens, e disse a Gunnar que Frida e o jovem deveriam deixar de cooperar, a fim de colocar uma tampa sobre o escândalo. O Vingren, então, pede a Frida que mande o rapaz embora, porque, obviamente, não estava feliz com a situação, e Frida atende o pedido. Nistron enfatiza que exigiu que ela parasse de qualquer forma de trabalhar com este jovem. Alegou que tinha escândalos suficientes no Brasil. Disse ainda que deveria proteger o jovem, porque não se deve brincar com os sentimentos de seu povo. Uma carta escrita por Nistron para Estocolmo, disse que a igreja no Rio estava cheia de pecado e desordem, e que isso iria deixá-lo de cabelos brancos. Disse que uma abundância de jovens tinham olhares para cima de Frida. O secretário do missionário disse que eles não achavam que Frida tinha cometido adultério, mas ela confessou ter certos sentimentos para com o jovem. De acordo com Nistron, o jovem havia proposto o casamento a Frida, sabendo que Vingren estava mal de saúde e podia não viver muito mais tempo. Há informações de que o casal Vingren já estava separado de corpos. Vingren havia se tornado cada vez mais fraco e ausente, ou porque estava viajando em missão, ou porque estava em casa doente com febre alta por causa de doenças graves. Gunnar tinha seu próprio quarto na parte de trás da casa. A cama de Frida estava em um quarto do outro lado da casa. Ela começou a se sentir sozinha com toda a responsabilidade. Inicialmente, a jornalista sueca Kajsa Norel, autora do livro Hallelujah Brasilien, publicado em Estocolmo, que apresenta relatos importantes da história de Frida, ela pensou, assim, inicialmente, que este adultério era apenas fofoca para desmoralizar Frida. Porém, ao dar continuidade à pesquisa, ela mudou de ideia. Kajsa reuniu-se com o filho de Frida Bertil e perguntou o que ele pensava sobre os rumores de Frida ter traído seu pai. Ele respondeu que pensava ser verdadeiros os rumores, mas que ainda a amava, afinal, ela era sua mãe. Frida escreveu um artigo sobre a tentação. Esse artigo nunca foi publicado. A tentação não significa nada mais do que a humanidade. Ser humano, um ser humano completamente normal. Ela também escreveu que as pessoas na linha de frente são tentadas ainda mais pelo diabo, possivelmente referindo-se a si mesma, e continua. É muito estranho que a tentação pode afetar alguém tão fortemente, mesmo que essa pessoa tenha servido ao Senhor Jesus durante toda uma longa vida. Isso Frida escreve tão abertamente, o que indica que ela sabia que Levi Petrus tinha ouvido o que aconteceram no Brasil. Ela ouviu falar das alegações e viajou para Estocolmo para encontrar com Petrus e Ongman. Frida negou o adultério, mas admitiu que agiu de forma inadequada ao permitir que o jovem ficasse em sua casa. Até mesmo Samuel Nistron informou a Estocolmo que Frida e o rapaz não tiveram contato sexual direto, mas que Frida e o jovem haviam se tocado. Posteriormente, Nistron escreveu para Frida, dizendo que havia recebido a primeira e a segunda carta dela, na qual a mesma explicava a sua relação com o jovem. Nistron disse também na carta que havia falado com o suposto amante, e ele confessou e também admitiu outras intimidades e se desculpou. Disse que o jovem tinha chorado muito e queria começar uma nova vida. Samuel disse a Frida, então, para que ela não escrevesse mais para o jovem, pois já havia dito o mesmo para o rapaz. Disse ainda que, se ela o amava mesmo, deveria esquecê-lo e deixá-lo livre, porque já havia preparado tudo para ele no Brasil, e ela não deveria atrapalhá-lo. Próximo vídeo. Qual a hipótese diagnóstica de Frida? Ela ficou mesmo louca? Que se a hipótese diagnóstica de Frida? Que se a hipótese diagnóstica de Frida? Amém.